Amiga querida de muitos anos, esposa do Milton, meu querido amigo, mãe de duas lindezas, o Luca e Fernando. Obrigada, viu, Lu, por ter vindo. Eu que te agradeço. Delícia, honra. E você já tá trabalhando com esses produtos de mesa posta, com essa questão da mesa posta, que é uma coisa tão linda há quanto tempo, Lu? Hoje tá fazendo um ano. Hoje? Sério? Parabéns! É um presente você ter me convidado. Que dia! Hoje tá fazendo um ano. Olha, então a dia já são de graças mesmo, né? Exatamente. De ser grata a Deus por isso. E rapidinho, Lu, como é que foi a ideia? Você teve a ideia de começar a trabalhar com isso? Porque você sempre trabalhou, você é criativa, né? Talentosa. Eu fiz malé há 21 anos, então a arte tá na minha veia, né? Desde os 4 anos de idade. E eu sou professora de português, formada em letras. Na pandemia, eu não me adaptei ao online, porque eu sou de gente, de perto. Então eu não me adaptei ao online e resolvi ir pra São Paulo comprar alguns tecidos e eu tenho uma costureira muito boa, pedi a ela pra fazer uns jogos americanos pra mim. De repente, o negócio começou a dar certo e eu parti pra esse corte a laser que é super prático, impermeável. E eu gosto, a gente como dona de casa, a gente gosta de coisa prática, né? Claro, claro. E eu pensei, como que a gente vai fazer isso? Tudo tem um propósito, né, Márcia? Pra gente, né? Tudo tem que ter um propósito. Tem que ter. E eu fui pensando, como que vai ser minha primeira coleção? E aí eu me lembrei de uma viagem que eu fiz com o Milton pra Toscana e a gente ficou perdido lá. Estávamos perto do hotel, mas não sabíamos que estávamos perto do hotel, o hotel Petriolo. E aí chegou um senhor do nada com uma cesta de figos que ele tinha acabado de colher. Os figos eram verdes. Que lindo. Ele ofereceu pra gente aqueles figos, a gente comeu e eu nunca esqueci o sabor dos figos. Imagina. Então, eu pensei, vou montar uma coleção, conversei com o meu marido, vou montar uma coleção figo de Petriolo. Ah, que lindo. E foi um sucesso. E o nome é lindo, né? Lindo. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu comi figo na salada foi na sua casa. Você lembra? E por dentro ele é roxo, ele é maravilhoso. A cor, tudo dele é muito inspirador mesmo, né? Verdade, verdade. E aí, cada coleção tem uma história maravilhosa, inspirada mesmo pelo senhor e de vivências minhas mesmo. Eu tenho o Jardim de Bruges, que aí é uma outra história. Então, cada uma tem o Abundantes Pomares, que é da casa da dona Sheila, minha sogra, que a Márcia conhece há mais tempo do que eu. Maravilhosa, família linda. Beijo pra toda a família maravilhosa. Ai, então... Então, aí foi. Aí foi. Nasceu e tá crescendo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. E essa mesa tá maravilhosa. A gente tá mostrando aí pro pessoal que tem os pratos, agora a gente tá empratando ali a comida, daqui a pouco a gente vai vir comer. E essas folhas, tão lindas. Eu queria que você falasse rapidamente dessa ideia das folhas. Aqui eu vou pegar na mão aqui pra ver se é família. A gente tá mostrando, a gente vai mostrar aí, né? A gente mostrou de perto. Essas folhas são da Mariana Fonseca, bordados Mariana. Eu sou apaixonada com essas folhas. Cada uma tem escrito algo. A gente tá falando de Thanksgiving. Então, é realmente graça, né? Agradecer ao Senhor. E nós montamos mesmo, nós preparamos uma mesa na varanda também. Me ajudou com os macramês. A gente preparou uma mesa realmente, assim, de colheita, dos frutos, do que a gente tem pra agradecer ao Senhor durante o ano. E essas folhas também, a coleção Figo está aí também, realmente pra remeter a essa alegria, a essa graça. A gente acha, né, Márcia? A gente tava conversando aqui, antes do programa, a gente tava conversando exatamente sobre isso. A mesa tem que ter um propósito. Quando a gente assenta a mesa com os nossos amigos, com a nossa família, a gente tem que criar um ambiente propício ao tema que a gente quer levar. Às vezes, um tipo de assunto que a gente quer levar. No caso do Thanksgiving, que é uma ação de graças, eu pensei nisso. Da família assentar a mesa e as palavras já estão aqui. Uma é gratidão, outra é fé, outra é amizade. Família e transformação. Isso. Ter esse gancho pro assunto. E o que é ótimo, que hoje em dia, infelizmente, muitas vezes as pessoas até fazem uma mesa bonita e cada um tá no seu celular. Ou uns estão no celular, outros estão conversando. E aqui você pode, os pais, que às vezes tem dificuldades de trazer assuntos, você já tem aqui. Família. O que cada um pensa sobre família? O que é família pra você? Aí cada um fala sobre um assunto, fala de gratidão. Nossa, eu tô até recuperada. Quer dizer, é lindo, é lindo mesmo. É uma oportunidade da família não só estar junto, mas interagir, se comunicar com amor de verdade, que é o que Deus quer pra gente, né, Lu? E a mesa, ela é importantíssima. Você pode estudar também através dos livros da Dev Tyrus, que teve uma revelação linda de Deus sobre a importância, a experiência do lar, a experiência da mesa. E é maravilhoso. A gente não precisa ser, claro, se você puder fazê-la chique, ótimo, mas às vezes você não tem. Você pode fazer uma mesa mais simples, mas você escreve no papel, você faz, usa a criatividade, né, Lu? É, é. Jesus, ele sempre se importou. A mesa sempre foi algo de grande valor pra Jesus, né? Sim. Então, a gente tem que dar continuidade. Toda vez que a gente comer e beber, a gente tem que se lembrar dele. É verdade, em memória dele, né? Em memória. E é lindo que algumas pessoas colocam um lugar vazio à mesa, porque dizem que aquele lugar ali é de Jesus. Aqui nós temos esse lugar. Aí, tá vendo? O lugar principal. Lu, muito obrigada. Parabéns pelo La Travessa, que é uma empresa linda que tá crescendo. E a gente fica feliz demais de ver você crescer, né? Vocês crescerem, né? Obrigada. Muito obrigada. Parabéns, a mesa tá linda. Nós vamos agora aproveitar essa mesa linda pra conversar, pra interagir, né? Depois que a gente aprender a nossa receita de hoje. E claro que você vai provar também, né? Não dá. Lógico. Obrigada, viu? Um beijo.